Chocadeira artesanal Teste que eu fiz com a chocadeira Que eu montei praticamente Isopor artesanal Com 20 dias Já começou a reclusão Já começou os cimentinhos a nascerem Temperatura 38.3 Vou abrir aqui Vou mostrar pra vocês Olha aqui um bintinho Aqui tem um outro Ele nasceu nas três Eu tirei Estou indo na gaiola ou na lâmpada Pra aquecê-los A gente não com vida Nasceu ontem A gente também nasceu mais Olha pra vocês que a chocadeira artesanal Ela dá certo mesmo Vale a pena fazer Eu estava pensando em comprar uma Mas eu analisei os valores Estão muito altos Eu pensei Eu pensei em fazer Sairia muito mais barato E deu certo E se você também quiser fazer aí Pode fazer que dá certo Aqui eu coloquei uma vento Aqui eu coloquei uma vento Duas ventoinhas No caso Um couler lá no canto Que está ligado Aqui tem uma vento Aqui tem uma ventoinha De micro-ondas Para emergência Caso o couler Dê defeito Eu ligo ela Tem uma lâmpada ali Ali uma lâmpada de 60 Como você pode ver Como você pode ver Olha a lâmpada Olha o ventinho se mexendo Tem um ventinho se mexendo Tem um ventinho se mexendo Que o ventinho está picado Também está se mexendo Vou lhe mostrar pra vocês O ventinho se mexendo Vamos lá gente Olha aí O ventinho Nasceu ontem Ontem de manhã Essezinho aqui Que está tendo até pós Nasceu ontem Esses dois nasceram de ontem Para hoje O pretinho O outrozinho do lado ali Nasceu de ontem Para hoje Eles estão na lâmpada Eles estão com comida E se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho de notificação E lembrando a você Que até a quinze Ajuda o senhor E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Amém Também Amém Amém